Fala senhora, fala senhor, como é que você está? Este vídeo vai ser mais um daquela série de vídeos meio ASMR-máticos porque eu estou aqui numa das zonas que eu mais curto em Lisboa é de madrugada, mais uma vez, parei aqui nesse spot porque tem essa luz bacana aqui que vai nos ajudar a gravar esse vídeo e o vídeo de hoje é o seguinte Como é tocar na rua em Lisboa? Quais são os spots? Como é que funciona? Precisa de eletricidade? Não precisa, precisa de licença? Não precisa Quais spots são legais? Então vamos para o vídeo Meu nome é Rafael Raccord, como você já sabe, eu sou músico, sou também publicitário e sou luso-brasileiro Já não é a primeira vez que uma galera no Instagram me pergunta Rafael, precisa de licença para tocar na rua em Lisboa? Precisa de eletricidade? Como é que faz? Precisa de chegar lá em Lisboa e tocar simplesmente, ganhar grana? Como é que funciona? Então vou jogar bem a real aí para você Muita gente tem pouca informação sobre isso no YouTube Esses dias eu ouvi até um cara dizendo assim Ah, as pessoas vêm para cá só para emigrar, não vêm para tocar Como se música não fosse uma profissão Sempre ouço alguns comentários que subestimam a profissão de músico E todo mundo sabe que isso é uma ofensa, isso é uma grande mentira É uma profissão dura como várias outras, totalmente respeitada Principalmente em Portugal, na Europa Em Lisboa é uma profissão de respeito Dá para você viver muito bem sendo músico Tem projeção de carreira, você tem suas obrigações fiscais Tem seus direitos fiscais também Tem segurança social Coisa que muitas outras profissões podem até sofrer muito mais Para ter os direitos que um músico tem quando ele está devidamente legalizado Os espetáculos aqui existem bastante A cultura em Portugal é forte O governo investe em cultura, tem teatro Tem peça de teatro todos os dias Agora não, durante a pandemia, durante esse período Tem sido mais raro, mas já vai voltar agora em breve Mas no normal sempre tem Então quem acha que música, arte, teatro não é profissão digna Tá muito enganado E se acha isso ainda, morando aqui É porque não conhece absolutamente nada de Portugal Nem nada da Europa Então, música é sim uma profissão de super respeito aqui E quando a gente fala de tocar na rua O que é que isso quer dizer? Não quer dizer tocar na rua, né? No meio da avenida Nós vamos passar sobre você se você tocar na rua Não é isso que quer dizer tocar na rua Tocar na rua quer dizer tocar em espaço público Olha só, a gente tá aqui no Largo da Graça Tem uma música do meu colega Léo Mideia Pra quem não conhece, procura aí o Léo Mideia Uma música sobre o bairro da Graça Se você não mora aqui Se você não conhece o bairro da Graça E vai vir pra Lisboa Pretende vir aqui um dia Você vai ouvir muito falar desse bairro Você vai frequentar esse bairro Esse é um dos bairros mais legais Mais boêmios de toda Lisboa Um bairro cheio de gente jovem Não só Lisboa também não é só feita de gente jovem Mas é um bairro que tem bastante gente Que vem aqui pra tomar cerveja Toca violão, trocar ideia Enfim, falar de artes, fazer arte É um bairro super bacana Então você vai encontrar muitos artistas aqui Com certeza se você vier pra cá Você vai andar muito por aqui Por onde eu tô andando agora Que é Na frente da igreja No Largo da Graça Deixei minha jaqueta ali atrás E vamos ver Se a hora que eu volto Ela tá lá ainda Então vou mostrar pra você Um dos spots que eu mais gosto de tocar E aí vou te responder Se precisa de licença pra tocar aqui ou não Cara, essa é a visão de noite Daqui do Miradouro da Graça Olha que lugar bonito Isso aí embaixo é Lisboa Cara Cara, eu amo essa cidade Apesar de todos os defeitos que Lisboa pode ter Lisboa é incrível Ó Pra baixo de Martim Maniz O castelo tá ali Ponte 25 de Abril Tá lá na frente Não sei se dá pra ver Incrível Eu costumava tocar muito nesse spot aí Onde tá aquele cone Só que é uma esplanada É um espaço bastante comum Que o pessoal toca Tá aqui também Tá meio escuro Mas tudo bem Espero que vocês consigam ver Eu acho até mais charmoso Essas luzes aqui à noite Então é assim Tem essa esplanada aqui Tem dois donos aqui Que são meio chatos e tal Mas geralmente o pessoal toca ali Aqui fica uma outra galera Aqui de noite e tal É muito normal o pessoal ficar aqui Tem missa também É uma igreja ativa Mas a missa funciona Acho que é das 7 às 9 7 às 8 E o pessoal de qualquer maneira Fica ali depois e tal Todo mundo se respeita Tem espaço pra todo mundo E sempre tem aqui Uma rodinha de música Uma rodinha de violão Coisa do tipo Quando não tem um busker ali Tocando pra Pessoal aqui da esplanada Que é cheio de gringo Aqui em Portugal Se você pensa que aqui Nessa região Você vai falar português Tá enganado Que só vai falar inglês Praticamente não tem Ninguém aqui Que vai falar português Eu já toquei muito ali Eu morava muito perto aqui Eu morava logo ali na frente Então eu vim aqui toda noite Ou às vezes Quase todas as tardes Pelo menos duas vezes por semana Vim aqui E fazer o meu som ali Super legal Uma hora Meia hora Dá pra tirar um dinheiro Pronto Todos os músicos que eu conheço Que já tocaram aqui Sabem Quase todos que eu conheço Pararam de tocar aqui Rafael Hacor Preciso de licença Pra tocar nesse spot Que saudade, cara De me colocar aqui Faz tempo, mano Olha a vista que você tem Pro público Aí fica aí Esse mar de gente Que agora não tem mar nenhum Mas Ficava aí, cara Sei lá 100 pessoas 200 pessoas Ali fica o pessoal Sentado geralmente Ali O público como eu já expliquei E é isso A pergunta era Rafael Precisa de licença Pra tocar nesse lugar? Precisa Precisa sim, tá? Principalmente porque Esse pessoal dessa esplanada Os donos aqui Não são muito legais Como eu já falei É muito difícil de conseguir, tá? Eu não conheço ninguém Que já conseguiu Uma licença pra tocar Nesse spot Conheço pessoas Que tem licença pra tocar Em outros spots Já tive licença pra tocar Em outros spots Mas nesse aqui Eu não conheço Absolutamente ninguém Eu já pedi Na verdade Licença pra junta de freguesia Pra tocar aqui Mas não me foi cedida É na frente de uma igreja E tal Claro que os horários Que eu pedi Não eram os horários da missa É claro Mas Mesmo assim Não me cederam E mesmo assim Toquei aqui Algumas vezes sem licença Não recomendo, tá? Isso pode dar problemas sérios pra você Você pode ser apreendido Seu equipamento pode ser apreendido E uma multa de 150 euros Seria cobrada de você Então não recomendo você fazer isso É arriscado Rafael, o pessoal dá eletricidade pra tocar? Não O pessoal não dá eletricidade Principalmente quando É algum lugar não muito bacana Como esse aí E também o pessoal aqui usa sempre Algum tipo de equipamento Não elétrico Equipamentos da bateria Coisas desse tipo Mas Portáteis Ninguém usa eletricidade não Não precisa E olha Uma dica pra você Que vem tocar na rua Seja discreto Não se faz muito barulho Não se faz muito volume aqui Porque pode dar problema E também atrapalha outros buskers E ninguém quer ficar chamando lá Tanta atenção Pra trazer polícia e tal Ninguém quer fazer alardes Até quem tem licença também Todo volume que você faz Tem que estar descrito exatamente Na sua licença Então quando você pede a licença Cada pormenor Da sua apresentação Do espaço que você vai usar Tem que estar lá bem descrito Então Eles não deixariam Se você disser que tem um equipamento Por exemplo De 400 watts Com certeza Não dariam pra você a licença A menos que fosse uma licença pontual Se você fosse tocar em um evento Dois eventos Se tivesse um apoio da Câmara Na parte da cultura de Lisboa Ou da Junta E aí tudo bem Poderia funcionar Mas você pedir uma licença Pra fazer Por exemplo Por 6 meses Apresentar seu álbum Apresentar seus covers O que quer que seja Por 6 meses Muito provavelmente Eles não te cederiam Essa licença Com esse volume Com uma potência tão alta Então O pessoal aqui Costuma tocar assim Baixo É normal na cidade de Lisboa É uma cidade muito espremidinha Não é muito bacana Tocar muito alto E além do que Perde um pouco o charme Sendo bem sincero As pessoas acabam se sentindo Um pouco agredidas Quando o som é muito alto Toca baixo Deixa o pessoal Chegar perto de você Claro Nessa situação pandêmica Isso é meio difícil Mas ainda assim É melhor não Ensurdecer a população Já tem barulho pra caramba E não é o que queremos Não é assim que se faz Aqui na cidade de Lisboa Quem faz assim Ou porque acabou de chegar Ou porque está só passando por aqui Não está afim de ficar Não está afim de respeitar O normal é que os músicos Se respeitem Eu já estou aqui há 5 anos Como eu já falei antes E eu conheço vários músicos Aqui da cidade de Lisboa Quase todos os músicos aqui Que moram aqui Já me conhecem E a gente se respeita pra caramba Claro Vez ou outra Um ou outro Faz uma mancada e tal Mas todo mundo se Todo mundo se entende Conversa A maioria de nós É amigo Então Fica assim sabe A gente se entende Vai se falando Se intercalando E pronto Todo mundo é bem vindo Respeitando o limite dos outros E é isso Eu fui até lá Voltei aqui Minha blusa está aqui Claro Já sabia que isso ia acontecer Não tenho o menor medo De deixar aqui Mas pode acontecer Eu vejo muitos brasileiros Dizendo também Que Portugal é Um mar de rosas É muito legal Com certeza Lisboa é É muito legal Mas pode acontecer Esse tipo de crime Crimes de furto e tal Costumam acontecer Tem muito Pickpocket Ou carteirista E aqui em Lisboa É muito normal Ladrão de poucas coisas Já entraram na minha casa Uma vez Eu tive uma casa Aqui no bairro da Graça Inclusive Foi invadida Levaram computador Câmera Já tive duas bicicletas roubadas Também Num bairro próximo aqui Que é o Cais Sodré Que é bem central É uma região onde vai Todo mundo beber E tal Nos meus vídeos Eu só falo de lugar De gente que bebe Cara Puta Preciso parar com isso Então Crimes assim acontecem Então eu não acho Que você vai deixar um telefone aqui E vai voltar daqui 3 dias Ele vai estar lá Porque não vai Coisas que são muito fáceis Em qualquer lugar É bom você ter cuidado Então eu vou fazer vários vídeos A ideia desse vídeo É que ele fosse curto E a gente falasse especificamente Desse lugar Desse bairro Que é o bairro da Graça Em outros vídeos A gente continua com o assunto Como é ser músico em Lisboa Como que funciona E tudo mais Vamos falando aí De outros lugares Ah Última questão Que também me perguntaram Recentemente E uma coisa importante Para todo músico saber Existe aqui um órgão Que se chama Finanças Você vai lá no portal das finanças Ou você vai numa loja Das finanças Sem que você resolver Exercer a profissão de músico Você vai lá E abre a atividade Você pode abrir online também Vou deixar o link Do portal das finanças Aqui embaixo Você vai lá E pode requerer A abertura da sua atividade Da sua atividade financeira E você vai abrir O CIRS C-I-R-S 2013 Que é especificamente Para músicos Não paga imposto Tem um ano isento De IRS Que é o imposto de renda Aqui E você pode imediatamente Começar a emitir recibos Como músico Então músico É uma profissão de respeito Para caramba Com os seus recibos emitidos Você tem direito A segurança social Você tem direito A tudo que qualquer Trabalhador tem Você tem direito A apoios do governo Você tem o reconhecimento Da loja da cultura Aqui na Câmara de Lisboa Uma série de outros benefícios Uma série de outros Pormenores Tornam o seu trabalho Como músico Artista Profissional Eu recomendo muito Que você venha Como profissional Eu recomendo muito Que você se profissionalize Como músico Não deixe que outras pessoas Pensem que sua profissão É só pegar ali um E sair fazendo qualquer Daí Qualquer coisa Porque não é E tem Aqui em Portugal Aqui em Lisboa Na Europa Você vai encontrar Esse reconhecimento Com certeza Ah, informação importante Me segue aqui no Instagram Todas as sextas-feiras Às 8 da noite No Brasil À meia-noite Aqui em Portugal No horário de verão A gente faz Lives Todas as sextas-feiras Eu estou live Aqui no Instagram A gente conversa Eu vou tirando umas moscas A gente vai cantando Tocando uns teclados Falando de plugin Falando de produção Falando de música Falando de Portugal Qualquer assunto Que o pessoal me pergunte Enquanto eu vou ali Tocando um violão Essas lives Tem sido bacana O link do meu Instagram Também tem aqui embaixo Então clica lá Me segue E vem assistir as lives Na sexta-feira Coloca todas as suas Questões lá Vamos falar sobre isso aí Como esse canal ainda É bastante pequeno Nosso nicho é pequeno E a gente precisa Se fortalecer Então faz o seguinte Clica aqui embaixo No botãozinho Compartilhar Compartilha esse vídeo Com algum amigo seu Com algum amigo seu Que seja músico Para que esse vídeo Chegue a mais músicos Traga mais informação Para outros músicos Porque se você fizer Uma pesquisa sobre Portugal Aí no YouTube Agora você vai só encontrar Coisas assim Mercado em Portugal Dividi quarto em Portugal Comi pastel de bacalhau em Portugal Eu sei que tem muita procura por isso Tem muita gente atrás disso Mas vamos falar sobre esses assuntos também Aqui nesse canal Mais focados em música Vamos falar sempre com músicos Então não é um canal só meu É um canal meu Um canal seu Um canal de toda a comunidade de músicos Aqui e no mundo Então clica aí no compartilhar Clica no joinha também Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comenta aqui qualquer coisa Espero que você tenha gostado Meu nome é Rafael Rancor Sou músico Sou luso-brasileiro Moro em Lisboa Há mais de cinco anos E esse é meu relato Sobre o bairro da graça O lago da graça Miradouro da graça Que é tudo aqui nesse mesmo lago Te vejo numa próxima Muito obrigado por ter assistido até aqui Um forte abraço pra você E tchau Bairro da graça Saudades Fred E tchau